Música O Festival Latinidades, festival da mulher afro-latina-americana e caribenha, já começou. Música O Latinidades é hoje o maior festival de mulheres negras da América Latina e a gente tem uma proposta de dar visibilidade para a produção intelectual, cultural, artística e política, inclusive de mulheres negras. E aí para isso a gente traz uma série de linguagens e expressões, desde medidas redondas, conferências, até exposições fotográficas, cinemas, enfim, muitas coisas, esse ano tem desfile até, festa, música, muitas formas de dar visibilidade para essa produção que é muito vasta em combate ao racismo e ao machismo também. A artista Rosana Paulino usa sua arte para abordar o papel ocupado pela mulher negra na sociedade brasileira e foi uma das debatedoras da mesa Memórias de Visionárias. Música Me interessa saber como as marcas deixadas pela escravidão determinaram um local social para essa população. Então como foi essa passagem, por exemplo, da mucama para a empregada doméstica, das amas de leite para as babadas, e o que continua, como o racismo continua aprisionando, vamos dizer, dessa maneira, as mulheres negras. Então o que é que leva a isso? Então quando nós começamos a analisar a fundo, nós vemos que não houve apoio, não houve incentivo à educação, não houve um preparo para esse novo momento. E por incrível que pareça, no século XXI continuamos muito dentro das mesmas situações. O festival é uma troca de experiências e conhecimentos. A pesquisadora e professora universitária Elizabeth Pinto acha que mais importante do que apresentar sua pesquisa é acompanhar como outras mulheres negras estão escrevendo suas histórias. Estar aqui emociona porque está com mulheres negras que estão escrevendo essa história, que estão reproduzindo. É trabalhar uma memória comum, é a memória das mulheres da diáspora. Latinidades porque eu posso ser brasileira, mas eu vou compartilhar uma mesma memória, uma mesma história das mulheres negras da América Latina e Caribe. O Latinidades está em sua décima edição. As atividades ocorrem no Museu Nacional da República, em Brasília, até 30 de julho. O evento é gratuito e aberto a todos.